Bom dia, mais um dia, mais uma caminhada, hoje está, parece que vai chover, mas para já choveu de noite, agora não está a chover, e portanto eu aproveito sempre e sinto-me bem. Tens que ter em conta que a vida não é uma linha reta, ok? Nós todos, todos, temos momentos mais difíceis, momentos mais complicados, mais delicados, e é importante que tenhamos consciência desses momentos para os poder superar. A tua vida, a tua missão nesta vida é seres tu próprio, é vis-viver a tua verdade, é é seguir as escolhas que tu sentes bem dentro de ti, que são as tuas escolhas. E nunca podes fazer depender a tua missão, a tua independência, a tua liberdade, nunca as podes fazer depender de outros. Elas devem depender sempre de ti, porque a vida é tua. Respeita-te o suficiente para que se alguém te deixar para trás, tu continues a seguir em frente. Eu repito. Respeita-te o suficiente para que se alguém te deixar para trás, tu continues a seguir em frente. E porquê? Porque ninguém, mesmo que te provoque sofrimento, mesmo que te provoque tristeza, decepção, tem que ter o poder sobre ti de te impedir de seguir o teu caminho, a tua vida. Um grande abraço. Vou viver a minha vida.